Música Brabo GQ pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar Quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, você vai aguentar Você que vai pular, pular Eu quero pega, pega Se eu pegar, não dura Anitta, não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se parar já era Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, shopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep No, sheesh, on me Hot, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip hoe Bring it up, throw Drop low, foe show Booty round, no I'm a dog, caught a pound, dog pound hoe I just wanna see you go Salve 10 para e depois joga na mercade faz Salve 10 para e depois joga na mercade faz